Bem-vindo, peixes, obrigado por ouvir sua leitura de 1º de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. Tome cuidado para não colocar expectativas irracionais em você ou nos outros esta manhã, querido peixes, enquanto a lua de leão se aproxima de Urano e Vênus. Felizmente, Júpiter intervirá para afastá-lo dos padrões de pensamento negativo, embora você precise se ancorar no presente enquanto busca a beleza ao seu redor. Procure oportunidades para nutrir seu corpo à medida que as horas passam, apoiando sua forma física depois de carregá-lo durante a movimentada semana de trabalho. Você se sentirá generoso mais tarde esta noite, quando Luna mandar um beijo para Mercúrio, marcando o momento perfeito para compartilhar sua abundância. Você pode ter recursos limitados que o impedirão de dar forma às suas ideias. Não fique ansioso, pois você terá a chance de fazer o trabalho de sua escolha até o final do dia. Você tem inclinação para o trabalho árduo e desfrutará da liberdade junto com as responsabilidades. Há uma energia de empurre-me puxa você para o dia, e isso tornará as coisas um pouco difíceis, mas não impossíveis. A lua intuitiva está atualmente passando pela sua sexta casa de saúde e trabalho, dando um toque final eficiente ao seu dia. Você estaria preparado para sair e trabalhar em alguns projetos, mas ao longo do dia a lua formará uma intensa oposição a Plutão em sua décima segunda casa do subconsciente. Com esse tipo de energia nas estrelas hoje, você provavelmente se sentirá mal faça do autocuidado uma prioridade, porque mesmo que não haja nenhuma razão óbvia para isso, você pode se sentir mais sensível e propenso a uma ou duas lágrimas. Como é porque não se permitir tirar o pé do acelerador e navegar durante o dia? Faça yoga, leia um livro, talvez organize algumas coisas em casa, mas não se esgote. Você quer as melhores coisas da vida, peixes, mas com sua agenda lotada nem sempre é fácil manter o que você adquire. Hoje, quando o assertivo mate forma um trígono fluido com a elite Saturno, você pode ver a necessidade de uma grande limpeza. É hora de invadir seu armário e editar seu guarda-roupa. Suas contas de mídia social promovem com precisão sua marca pessoal. Você está se cercando de amigos que o apoiam e que o animam. Se você não pode responder a essas perguntas com um retumbante sim, é hora de fazer algo a respeito mesmo que isso signifique contratar alguém para ajudá-lo. Os trânsitos de hoje promovem bons sentimentos sobre ser produtivo, querido peixes. Você está se movendo em um ritmo confortável e combina bem com você. Busque inspiração em um ente querido, pois alguém pode despertar em você uma nova perspectiva ou forma de pensar. Benefícios e bons sentimentos vêm de uma abordagem justa, atenciosa e objetiva de um para o outro. Você gosta de falar sobre o que lhe interessa e vê grande valor na troca de ideias. Você pode fazer conexões significativas e conduzir conversas em direções positivas. Você também está em boa forma para mostrar seu apoio aos outros com suas comunicações. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Não se estresse, peixes. A estabilidade financeira e profissional está a caminho, já que a lua em leão faz um trígono com Júpiter em Ares e Quirão em Ares hoje. No entanto, pode não parecer, pois você pode se sentir um pouco inseguro com o que tem no lugar ou com quanto tempo espera pela oportunidade de subir em sua vida profissional. O aspecto lua Júpiter pode desencadear sentimentos feridos, então você pode sentir que não está em uma posição de estabilidade. No entanto, o aspecto lua Júpiter pode encorajá-lo a olhar para o lado positivo. Por mais que você queira apenas relaxar, há tarefas financeiras sendo exigidas de você que requerem atenção, peixes. É realmente tudo uma questão de equilíbrio, então reserve um tempo hoje para pensar em como você pode alcançar esse equilíbrio. A meditação é altamente recomendada, assim como a yoga. Quanto mais equilibrado você se sentir interiormente, mais poderá ver suas finanças com maior clareza e tomar as melhores decisões para todos os envolvidos. Portanto, reserve um tempo para esse período crucial de relaxamento e recuperação do equilíbrio, peixes. Números da sorte. Seus números da sorte para 1º de abril são 1, 12, 2, 23, 4, 45. Amor diário. De todos os signos do zodíaco, você é um dos mais sensíveis e intuitivos de todos, peixes. Isso ocorre porque você é um signo de água de fluxo suave. No entanto, o universo tem boas notícias gloriosas para você agora. Todos os nossos planetas no sistema solar são diretos, e isso continua até 21 de abril de 2023. Você deve usar essa benção cósmica para aproveitar o dia e conquistar a vida dos seus sonhos. Você é o mestre do seu destino. Vá em frente. No entanto, esteja pronto para poluição, tempestades e confusão para rolar mais uma vez após este mês, pois o ano inteiro será coberto por alguma forma de espiral planetária ser retrógrada. A lua está em leão e na sua sexta casa do romance hoje, mas também está em trígono com Netuno na sua primeira casa do eu. Esta configuração está destacando a importância de permanecer centrado e realizado dentro de si mesmo e ser, especialmente em suas parcerias românticas. É tão fácil aumentar completamente nossa paixão e atração por outro ser humano, e não há nada de errado nisso. No entanto, torna-se insalubre quando perdemos o contato com nós mesmos e acabamos nos perdendo e consumindo totalmente em nossos parceiros. Isso cria uma dinâmica doentia de codependência, contando apenas com essa pessoa para atender a todas as nossas necessidades, o que naturalmente resulta em decepção e no fracasso do relacionamento. No trabalho. É um dia perfeito para convidar seus oponentes a verificar a sua infraestrutura e torná-los cientes do poder que você possui. Isso derrotará a maioria de seus oponentes antes que a licitação ou assinatura de um acordo ocorra e isso será extremamente adequado para o florescimento de sua empresa. Posto de posição superior, isso irá dotá-lo de mais força e dinheiro. Você gosta do seu trabalho. Você se sente inspirado no que faz. Estas são questões relevantes a serem ponderadas, pois a lua está em leão e em sua sexta casa casa de auto-expressão criativa. Pratique trazer mais de sua visão criativa para o seu trabalho. Caso contrário, você corre o risco de cair na mundanidade de seu trabalho, fazendo com que se sinta incrivelmente entediado e ressentido com o trabalho. Pergunte a si mesmo como você pode trazer mais dessa criatividade para o seu trabalho. Se você acredita que o trabalho não pode ou não ser uma experiência prazerosa, pergunte-se por que isso acontece e mude isso. Um dos principais ingredientes para o sucesso é amar o que você faz. A lua está em trígono com Netuno em sua primeira casa, enfatizando como estar centrado e confiante em si mesmo ajuda a acessar sua voz criativa. Saúde. Você tem uma agenda lotada, mas não se esqueça de espremer seu exercício nela. Assuma uma nova máquina no ginásio. Você também pode participar de técnicas de Karate ou artes marciais para condicionamento físico e proteção. Se você pretende aprender qualquer nova forma, como artes marciais, pare seus exercícios regulares de ginástica e retome depois que as aulas de artes marciais terminarem. Conecte-se com as profundezas aquosas de suas emoções hoje, Peixes. Permita-se sentir profundamente e expressar seus sentimentos de uma forma que pareça autêntica para você. Para uma proeza ainda mais intuitiva, tente trabalhar com a Pedra da Lua, um cristal que pode ajudá-lo a se conectar com a energia lunar e abraçar sua intuição. Tente tomar uma tigela de sopa nutritiva para conforto hoje. Escolha uma receita que ressoe com você e saboreie cada colherada, deixando que o calor e o conforto acalmem sua alma. Família e amigos. É vital que você tenha interesse especial nos assuntos de sua família hoje. Você tem ignorado seus relacionamentos por causa de seus compromissos de carreira há algum tempo. Você também alcançou o que se propôs a fazer em sua carreira. Então, agora, você precisa voltar sua atenção para os relacionamentos. Cultivar seus relacionamentos pode fornecer algum ingrediente vital para a sua vida neste momento. Hoje é mais sobre autocuidado do que sobre estimulação amorosa, então se você estava esperando por um dia de sexo ininterrupto, lamento informar que isso não está em nossa agenda. A lua intuitiva está atualmente se movendo através de sua sexta casa sistemática de saúde e trabalho, transformando seu dia em qualquer coisa, menos discreto. Você estaria preparado para sair e trabalhar em alguns projetos de trabalho pendentes, mas então se depararia graças a uma intensa oposição ao jogador poderoso Plutão estacionado em sua sonhadora décima segunda casa do subconsciente. Com esse tipo de energia nas estrelas agora, você provavelmente se sentirá mal, então por que se preocupar em tentar se transformar em algo que você não é quando é sensível demais para ser qualquer outra coisa? Dê a si mesmo permissão para tirar o pé do acelerador e passar o dia. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!